Salve galera, beleza? Aqui é o Solfei, que bom! Eu esqueci de gravar o início desse vídeo, então por isso que talvez saia um pouco estranho Mas eu vou tentar explicar pra vocês como que vai funcionar o vídeo de hoje Pra depois a gente ir aí pra jogatina mesmo, beleza? Bom galera, basicamente, eu fiz aqui um quadradão, né? Umas paredes de Lucky Block Eu vi essa ideia no canal do Preston E basicamente, então, são quatro separações aí que as Lucky Blocks fazem O que dá, tipo, quatro espaços aí pra players fazerem suas coisas e tal, né? Esse daqui não é um mapa, como eu já disse, eu tô gravando isso daqui depois de já ter gravado o vídeo, né? Esse daqui não é um mapa, a gente jogou num mapa onde tem árvore e tal E tem blocos de grama e tudo mais E bom, basicamente vai funcionar da seguinte forma Cada um vai ficar em um lado aqui dessas Lucky Blocks E eu vou dar 32 Lucky Blocks pra eles abrirem Quem participou desse vídeo foi o Melito e o Alho Os canais deles vão estar aí na descrição se você quiser dar uma passada lá É bem legal e bem divertido mesmo Eu sempre apareço lá no canal deles, então dá uma passada lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano E enfim, basicamente é isso, então A gente vai ter cinco minutos pra abrir aí as 32 Lucky Blocks E depois disso o PVP já tá valendo Lembrando que quem morrer três vezes acaba Acabou, pode sair do jogo, pode ir embora, pode deitar, pode dormir Só não pode continuar na partida, tá ligado? Enfim, basicamente é isso, então Deixa o like aí se você ainda não deixou o like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E bora lá pro vídeo Beleza, deixa eu colocar aqui, ó Cinco minutos Eu não sei se dá pra ver aí na câmera que eu coloquei cinco minutos Calma aí Coloquei cinco minutos aqui, eu não sei se dá pra ver Mas enfim, start Começou, galera Tá valendo, tá valendo Agora a gente pode Tanto abrir nossas Lucky Blocks Quanto pegar coisa Opa! Já comecei Ué, não tô conseguindo Aí, peguei, peguei Nossa, pra mim não dropou nada Peguei, peguei Olha, o cara já pegou o diamante TNT, não! Nossa, velho Meu Deus do céu Calma, eu já comecei meio mal, velho Tem Keep Inventory? Não, 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 não Deixa eu colocar game rule Verdade Keep Inventory, true Opa, true Pronto, agora tem Keep Inventory Eu vou até plantar aqui as árvores Porque meu lado tem pouca árvore Eu não quero ficar sem madeira, tá ligado? Ó, já tem quatro minutos e vinte só, hein, galera Meu Deus, que medo, cara Eu tenho trinta Lucky Blocks só ainda Vinte e nove Ai, meu Deus Ah, mano Não tá vindo coisa, galera Vai dar ruim Tá vindo coisa ruim, mano Opa Não, pra mim também, velho Pra mim também Não tá legal aqui Não tá, não tá bom Pra mim tá bom Pra mim tá bom Ah, velho Olha o Melito, tio Nossa Olha o Melito Eu escutei, eu escutei Nossa Eu só escutei Ai, meu Deus Ah, nice Agora veio coisa boa Agora sim, Brasil Ah, não Agora eu já me ferrei aqui Calma Ah, velho Aqui deu cagada Tudo bagulho aqui Não Ah, velho Por que que só eu pego o TNT? Mano, eu só pego o TNT, velho Eu literalmente só pego o TNT, velho Aí Até agora não tem nada de mim Graças a Deus Tá, aqui tá vindo umas coisas boas Ah, TNT Beleza Eu ainda tenho vinte e cinco Lucky Blocks Oh Peguei item bom Nice, galera Agora sim a gente tá falando de coisas Nossa, eu já peguei também um negocinho aqui Vocês tão como, galera? Vocês tão bem, velho? Ai É, não tô bem, tá ligado? Ai Nossa Senhora, quase morri Eu só não tô bem de armadura, pra ser sincero Sendo bem sincero com vocês, meus amigos Ah, não Um Bob Sai, Bob Ah, Bob Ah, mano Vem um Bob aqui Vem um Bob aqui pra mim, velho É, eu tô com um esqueleto ferrado aqui, velho Ah, mas não é o Bob, né, cara Quem tá comigo é o Bob Sai, Bob Meu baby, Alive Ventura quase roubou minha espada Ah, mano É isso que ele é encantado, velho Com um cavalo Ele foi pro lado do Ali Ele atravessou a parede Deixa o Ali, deixa o Ali se ferrar Nossa, nossa Beleza Ele atravessou a parede Beleza Nice, nice, nice Tô com coisa boa, velho Eu só preciso de... Eu só preciso daquilo Nossa Senhora Ah, mano Esse esqueleto do inferno Nossa, eu dei sorte aqui, galera Agora Agora eu dei uma sortezinha aqui Mano, agora eu tô envenenado aqui Hum Eu preciso ter sorte, mano Eu preciso ter sorte, mano Ai, meu Deus Mas eu tenho sorte mesmo, né, meus amigos Que coisa boa Oh, que coisinha boa Ai, minhas Lucky Blocks tão acabando já aqui, velho Acabou as minhas, velho Eu já tô ficando triste Ainda não deu, ó Falta um minuto ainda Falta um minuto Vai se equipando aí Vai usando, sei lá, velho Vai colocando coisa em baú Vai pegando maçã Sei lá, mano Dá um jeito aí de gastar o tempo de vocês Ah, mano Pelo amor de Deus, cara É sempre TNT, velho É sempre TNT Ah, explodiu tudo que tinha de ouro aqui, mano Pelo amor de Deus Ah, um guest Eu ainda tenho cinco Lucky Blocks Quatro Três Por favor, velho Que que é isso? Que isso? Que isso? Ah, mano Mano, eu tô pescando, tá ligado? Eu vou chorar, velho Eu vou chorar enquanto eu tenho tempo Minha última Aí Minha última Lucky Block Hum Hum Tá, foi bom até, vai Não foi tão ruim Mas também não foi tão bom Ih, falta 20 segundos, galera Ai, meu Deus Quando vocês escutarem meu alarme Vocês já podem quebrar as paredes, viu? Tá liberado daí Calma aí, tio Caramba, calma só Tô esperando pra uma parede, velho Eu só tenho que cuidar muito Tô tentando quebrar meus Lucky Blocks Ai, meu Deus Cinco segundos só, galera Beleza, mano Ai 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 Ó, vou colocar aqui, ó Ai, ai Ó, tô escutando? Ou não dá pra escutar? Tô escutando Tô ouvindo, tô ouvindo Ai, meu Deus Eu vou Ó, cancelei aqui Pronto Para de tocar, por favor Pronto Parou de tocar Tá liberado Já pode Rushar um pra ele do outro Eu não sei se eu quero tanto assim Rushar agora Eu também não sei se eu quero, tá ligado? Não sei se eu quero também, tá ligado? Ué Salve Ai, velho Eu achei que era um de vocês Eu quebrei uma parede aqui Achando que era um de vocês E era um villager Eu já ia rushar aqui em um de vocês Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Beleza, beleza Ai, TNT não TNT não, velho Nossa senhora Nossa senhora Mano, aqui tá tensas coisas, hein, galera Aqui tá tensas coisas, hein, galera Eu tô com um pouco de medo de rushar, tá ligado? Porque eu não acho que eu tô bom o suficiente Calma, calma Nossa, alguém deixou de noite aí, querido Galera É, não Fui eu, né Óbvio que ia ser eu Tem um villager aqui Nice, nice, nice Era isso que eu precisava Era isso que eu precisava, mano Sorte Sorte Agora que eu Agora que acabou o tempo Eu tô tendo sorte, tá ligado? Beleza, beleza Era isso daqui que eu precisava Isso daqui que eu precisava, galera Galera de cowboy Galera de cowboy Por quê? Bate a mão e bate o pé E bate a mão E bate o pé E aí, ali E bate a mão no ali Implau Implau Não fui tão inteligente aí na minha escolha de rushar no ali Comi maçã, comi maçã Implau Nossa E toma E toma Não Eu não sei jogar esse PVP novo Ai Ai Não Iai 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 Eu tô lascado ele Eu matei o ali O ali tá morto já uma vez O ali já foi morto uma, hein Só pra avisar aqui Ah, velho Eu caí Deixa eu me matar Uh, tô com um aqui Ai, meu Deus Que felicidade Nossa, tem muito slime aqui, mano O slime me matou Plau E aí, Melito E aí, Melito Não Plau Plau Nossa, a armadura do Melito tá muito forte Não tá, não Ah, deixa eu comer maçã Yes Morri Yes Comi o maçã e matei Ai, corre dele Corre dele Corre dele Os dois já morreram uma vez Não Morre Morre Não Morre Morre Ah, não O Melito vai perder Tá muito OP Ai, eu tô bêbado Ai, meu Deus Esse cara tá muito OP Esse cara tá muito OP Eu não tô OP, mano Eu não tô OP, não Uuuu Uuuu Tem um top aqui, velho Ih Ah, mano Mano, mais slime não Ah, não, jogo Pelo amor de Deus Cadê vocês? Eu acho que eu tô mais forte que vocês dois, mano Eu acho que essa é minha, galera Eu só tô no meio de slime, tá ligado? É a minha localização Onde tem slime Oi, Ali Oi, Ali Oi, Ali Nossa Senhora, Ali O que tá acontecendo, Ali? Nossa Blau Ah, mano, o slime Ah, ele veio o Ali Eu não acredito, velho Eu dei a flechada nele E o slime matou Você tá zoeira com a minha cara Meu amigo, eu não aguento mais esses slimes Você tá de brincadeira que eu perdi a kill pra um slime Não, não é possível isso, né, cara? E aí o cara vem pra mim Vem, vem Vem Ó, foca o Melito Ele já tá pronto pra perder, Ali Ai Tô pronto pra perder, não Meu Deus Pera aí, irmão Toma aí, irmão Toma aí, irmão Toma Não Ah, eu tô aqui as de sorte E aí, cara E aí, blu? E aí, blu? Não E aí, blu? E aí, blu? E aí, blu? Matei 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 os dois já O cara tá com a espada do herói, mano Falta um Uma kill pra cada um, hein, galera Galera O problema é a armadura, velho Eu tô aqui com a espada feita pela Então Pela moça da cantina, tá ligado? Não, mas minha espada não Mas minha armadura também não era boa Só que eu guardei bastante maçã, tá ligado? Eu consegui pegar bastante maçã dourada Agora acabou minhas maçãs Eu não vou conseguir ter a vantagem que eu tava tendo antes Que minha vantagem tava sendo basicamente só a maçã, velho Ah, não, velho Por que que tem os bichos que tacam a flecha de fogo? Não, ah, não Ah, velho Eu caí na lava Ah, não, velho Ah, não, cara Já era, meu Matei Acabou pro Melito Acabou, Melito Pode dar game em mod aí Pode ficar espectorando Quer dizer, dá game em mod 3 aí Que você fica espectorando daí Ah, mano Mas sai daqui Ah, agora esqueleto também Por que não? Oi, Ali O Ali matou nós dois Ah, contou uma kill pro Ali Contou, é, contou Tudo bem, tudo bem Eu aceito Falta duas ainda, Ali Ali, Ali, Ali Ali, olha pra trás Poção Ah, não Vou deixar você morrendo aí, meu amigo Ai, os cachorros Ai, ai Sai, Ali Sai, Ali Não Vai, não, confio Vai, Ali, clica, clica Sai Ai, 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 ai Ganhei GG Tem mais uma ainda, hein, rapaz Não, é, você já morreu 3, ué Eu morri 3 Morreu? Morri 3 Morreu sim, faltava só uma Morri 2, rapaz Morreu 3, bicho Eu morri com slime aquela hora Não, eu morri pra ti não, bicho Sai Não, você morreu 3, bicho Como que você morreu 2? Você tá louco? Eu vou contar, eu vou contar Na verdade O Ali só morreu 1 vez Não, não, não Mas é bugado Por causa da espada Por fake, por fake Eu sei que eu morri mais de uma É, meio bugado Não dá pra contar direito pelo chat Então vamos fazer a saída, Ali Cadê tu, vai Vamos fazer a saída, Ana Eita Ai Sai, Ali Toma minha poção aqui Tomei minha poção Que isso Toma Blau Ah, não Ivo, não Agora eu tenho o que dizer Com uma poção, velho Eu fiz questão de comprar A poção mais top que tinha Nossa Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Ganhei aí, né Eu acho que não é novidade Pra ninguém que eu ia ganhar Mas enfim Se vocês quiserem uma revanche Eu até aceito, tá ligado? Pra vocês provarem Que vocês não são tão ruins assim E é isso Deixa o like aí Se vocês gostaram Passa no canal do Ali e do Melito Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E tchau Tchau